E aí, galerinha do YouTube, é o Kratio Jacos, com mais um vídeo pra vocês. No vídeo de hoje, mais um vídeo super legal, tá bom, pessoal? Mais um vídeo de Fortnite, isso mesmo, pessoal. Sorteio pra vocês aí. Beleza, pessoal? A gente vai estar fazendo um sorteio de duas skins de 800 de repas. Então, eu apoio Jack Ma na loja, tá bom? Se você está participando, é só você deixar um comentário aqui neste vídeo. Comente assim, eu apoio Jack Ma na loja, tá bom? Não se esqueça de deixar um like, tá bom? E também compartilhar pros seus amigos aí, tá, pessoal? Então, apoio Jack Ma na loja, beleza? Sorteio de duas skins de 800 de repas. Infelizmente, a gente não conseguiu fazer o nosso último campeonato, tá, pessoal? Eu não ando conseguindo fazer as lives, tá bom? Por isso que nesse mês a gente está fazendo esse campeonato, esse sorteio pra vocês, tá, pessoal? Sorteio de duas skins de 800 de repas. Apoio Jack Ma na loja e tamo junto, pessoal. Tchau, tchau. Apoio Jack Ma na loja e tamo junto, pessoal.